Cabo Belan, ele que foi candidato a presidente da Câmara por uma das chapas e acabou sendo derrotado, porém com 4 votos. Com essa derrota da presidência da Câmara de Vereadores, você acredita que vai ficar um pouco mais difícil para que sejam instaladas aquelas escolas militares no município? Eu acredito que não, Marcos, porque esse projeto nosso, que nós já temos há um tempo, é um projeto que todo mundo quer, são todos pais de família, oposição, situação, prefeito, vice, são todos pais de família e esse projeto vai ser um projeto muito bom para a nossa cidade. Nós vamos já iniciar agora, nos próximos dias, vamos falar com o presidente da Câmara, o senhor João Carvalho, vamos falar com o prefeito para ver a questão e vamos tentar implantar sim. Com certeza eles não vão se opor, porque é uma coisa boa para a população, eles não vão aguiar porque foi o Belan, porque foi o cara esse, não sei o que, vão votar contra. E mesma coisa nós, porque é um projeto bom deles, do lado do prefeito e tal, e como eu falo, nós estamos no mesmo lado, vamos trabalhar para as pessoas. Então, eu acredito que como esse projeto que eu iniciei é muito bom para a cidade, eles não vão se opor e votar contra, porque eu tenho certeza, desconfio neles, são pessoas do bem, pais e família, todos eles têm alunos estudando, e essa escola cívico-militar com certeza vai ser muito bom para o barracão. Marcos Prudente, PTV, a gente faz por você.